Camila Pitanga posa para a revista Cosmopolitan, foto Tavinho Costa Camila Pitanga deu uma longa entrevista à revista Cosmopolitan, em que falou, entre outros temas, da morte de Domingos Montaner com quem contracenou em Velho Chico. Em setembro de 2016, o ator faleceu depois de mergulhar no rio São Francisco, na região de Canindá de São Francisco, no Sergipe, durante uma folga das gravações. A atriz estava com ele no momento do acidente e quando você passa por um susto, por uma coisa trágica e forte, você redimensiona o que tem de mais delicado. Então, acho importante a conexão com a delicadeza do tato, do sentir, do cheiro. Camila, que completou 40 anos em 2017, disse que, seu aniversário foi reflexivo, normalmente, gosto de festejar, celebrar a vida, dançar. Mas desta vez não foi assim e nada teve a ver com a idade, mas sim com o momento de vida que eu estava atravessando. Camila, conhecida por fazer considerações sobre política, recentemente foi xingada num shopping por uma pessoa com opiniões contrárias. Estamos vivendo um processo, as máscaras estão caindo e as pessoas estão vomitando seus preconceitos, isso nos faz pensar sobre eles, comentou ela sobre o episódio. Atenta ao movimento feminista, a atriz conta que tem reunido mulheres em sua casa para debates e reflexões. Tenho feito reuniões em sua casa para que nós, mulheres, possamos nos escutar, conversar e pensar sobre o que é ser mulher. Falar sobre o que queremos desconstruir, sobre o que queremos negar. O feminismo não é contra alguém, ele é a favor, entender isso é importante, dar a mão para o feminismo, para mim, é isso. É estabelecer novos paradigmas e novos limites, mas muito mais no sentido de ser a favor de um bem comum do que ser contra alguma coisa. Analisou ela que também opinou sobre sexo. A mulher tem que gozar, sentir prazer e se conhecer. Camila falou ainda sobre os boatos de uma rivalidade com Thais Araújo. Conheço a Thais há muitos anos. Fico até com os olhos cheios d'água porque há admiração e respeito e sempre soubemos que temos uma a outra. É preciso desmitificar essa ideia de rivalidade. Somos duas mulheres para irradiar caminhos, atalhos, ninguém está tirando o lugar de ninguém. Tem uma mulherada negra poderosa abrindo o cenário, a Isa, a Lelezinha, a Carol Conca. Siga a coluna nas redes no Twitter, arroba Patrícia Cogut no Instagram, arroba coluna Patrícia Cogut no Facebook e Patrícia Cogutoglubu. Tchau. 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 Tchau.